A cabeça, a cabeça, a cabeça, tá nascendo, tá nascendo, tá nascendo. É, é uma filha comigo, é a filha, vai se chamar Isaura, foi o nome que o pai deu pra ela. O carinho é que nem sou ninguém. Eu tô doido. Você perdeu muito sangue, precisa descansar. A escrava pariu. Ótimo, coloque-a no tronco. Mas agora, a criança acabou de ir na cena. Assim que minha esposa sair por aquela porteira, eu quero ver a negra no tronco. Vá! Tchau, tchau. Não! Ela não vai aguentar! Ela perdeu muito sangue, tá com o cérebro! Ordem, senhoras e senhores! Ela não vai aguentar! Ela perdeu muito sangue! Não vai aguentar! Oh, no! Se... 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 Comendador! Pelo amor de Deus! Comendador! Ela está morrendo! Comendador! Fora daqui! Fora! Sai! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Chega! Minha João! Ai, meu Deus! Onde está, senha Getúlio? Só ela pode salvar! E ela está morrendo lá no tronco, Minha João! Tarde demais, Joaquino. Minha Getúlio foi para a cidade, e não volta tão cedo. Ela está morrendo, com tanta chibatada que está levando! Minha Getúlio! 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 Almeida, você é um monstro! A escrava tinha acabado de parir, não estava em condições de receber o castigo. Foi por isso que ela morreu. É. Acabei de receber a notícia que ela não resistiu. Morreu. Deus nos perdoe! Você matou aquela infeliz! Dizem que os escravos não têm alma. Eu não acredito nisso. Juliana, se seu espírito pode me ouvir, aceite agora o meu pedido de perdão. Onde está a criança? Onde está a criança? Aqui, vizinha! É uma menina! Acho que Ana deu pra ela o nome de Isaura. Isaura! Isaura é um belo nome! Meu Deus! Coitadinha da nenê! Tão novinha! Já perdeu a mãe! Ela está chorando! Vamos precisar conseguir pra ela uma ama de leite! Isaura! Isaura! Desgraçado! Maldito seja o comendador, João! Que Deus me perdoe! Mas eu juro que... Passe o tempo que passar, que eu vou vingar a morte da minha Juliana. Entende, Senhor Piquê. O comendador está sempre de arma na cinta. E a fazenda está cheia de capanga. E como é que está minha filha, João? Isaura! É! Está ótima! Juliana disse que foi vó MC que deu o nome. E é bonita a filha da minha amada Juliana. É, Senhor! É! Puxou o pai! Clarinha, Clarinha! E quem é que vai dar de mama pra ela, João? Uma moça que acabou de parir. Um pouco mais de um mês. em uma moça. Uh! Uh! Ah! Um... Uma moça! Um. Um. Nossa! São Miguel, o senhor se arriscou vindo aqui? São Miguel, seu comendador sabe que o Guarqueiro está aqui, bota aqui uma tarde. Precisava ver minha filha, João. Olha... Olha a mãe Joaquina. Amiga João, ela se parece com o pai. E eu quero levar ela comigo. Não, São Miguel, não. Isaura é vida escrava, escrava também. Se o Guarqueiro for com ela, vai virar fora da lei, vai ser casado com bicho. E o comendador não vai sossegar enquanto não lhe mandar prender. E não é só isso. Ela está sendo amamentada. E assim a Getrude jurou que vai criar ela que nem fia. Quando ela ficar mocinha, o senhor compra ela. Vocês têm razão. Eu não posso viver com Isaura como fugitivo. Mas eu vou tentar comprar a liberdade da minha filha, amigo João. Isaura, eu juro. Eu juro que você... Você não vai ser livre. Eu juro que você vai ser livre. Eu juro que você vai ser livre. cai. Você não vai ser livre. Tchau, tchau